Olá pessoal, hoje nós vamos compartilhar ideias e histórias sobre empreendedorismo. Quem vai conversar conosco é o proprietário da Imobras de Alto Feliz, Ireno Antônio dos Reis. Já já ele vem conversar conosco, mas antes, aproveite esse tempinho, curta a nossa página do YouTube, se inscreva em nosso canal, também compartilhe esse vídeo e siga a Rádio Vale Feliz em todas as redes sociais. A todos que nos acompanham pela Rádio Vale Feliz, vamos agora à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com o senhor Ireno Antônio dos Reis, ele que é proprietário da Imobras, município de Alto Feliz, a Imobras, que completou 20 anos neste ano de 2021. Então a gente vai conversar com o Ireno a respeito daquilo que a Imobras, ela realiza e também da sua história. Ireno, então, primeiramente é um prazer conversar com o senhor aqui no nosso espaço de entrevistas para a gente falar sobre a Imobras. Primeiro, contando um pouco da história da empresa, como é que ela surgiu, o que a gente pode comentar a respeito, é um prazer conversar com o senhor nesse espaço de entrevistas aqui da Rádio Vale Feliz, tudo bem? Tudo bem. Olá, Arthur e ouvintes, né? E, primeiramente, gostaria de dizer que é um privilégio, uma satisfação muito grande vir conversar um pouquinho sobre Imobras, para que o pessoal todo consiga entender um pouquinho melhor o que a empresa faz e como ela funciona. Exato, né? Então, Ireno, a Imobras, completando 20 anos, como é que começou essa história? Como é que foi o pontapé inicial para a Imobras? Na realidade, surgiu de uma ideia de fazer motores, né? Teve um argentino que veio para o Brasil procurar um parceiro e me encontrou. E a gente elegeu o Alto Feliz, que na época tinha uma sala pequena, uma incubadora, de 50 metros quadrados, e que a gente iniciou a Imobras nesse espaço, né? Para te ter uma ideia de grandeza, hoje a Imobras já está com 2.500 metros, quer dizer, 50 vezes maior do que quando ela começou, né? Exato, né? E com certeza com muitos mais colaboradores do que quando começou, né? Sim, a gente começou com dois colaboradores, né? E hoje a gente está aí ao redor de 120 funcionários. E uma empresa que começou, então, de uma incubadora, né? Uma empresa que começou pequena e foi se desenvolvendo, né? Como é que foi esse desenvolvimento da empresa, assim? Como é que foi o passar do tempo, né? Como é que foram as ações que elas foram sendo tomadas, o senhor, como proprietário da empresa, né? Foi tomando as ações para justamente fazê-la crescer. É, primeiramente, quando a gente teve a ideia, né? A gente contratou um funcionário, o primeiro funcionário, e a gente, nos primeiros dois, três meses, a gente, em vez de sair fazendo um motor, a gente, primeiramente, fez um benchmark de tudo que havia no mercado. Então, a gente juntou um pouquinho de mercado, de motores de todos os produtores, até então, tudo importados, né? Porque a Imobras é a primeira empresa brasileira a fazer motores de corrente contínua no Brasil. Então, a partir desse benchmarking, a gente conseguiu, assim, evoluir bastante, porque o nosso motor ficou muito, muito bom, comparativamente a outros fabricantes. Quais são os tipos de motor hoje que a Imobras, ela produz? E quais são os projetos que a Imobras, ela vem desenvolvendo? Então, a nossa produção, ela é de motores de corrente contínua, né? Para te entender o que é um motor de corrente contínua, são motores para veículos. Pequenos motores, então, ar-condicionado, limpador de para-brisa, vidro elétrico, motor de arrefecimento, aquele que vai no rededor, esse tipo de motor que a gente faz, né? E todo ano a gente procura lançar alguns modelos, né? Todo ano, dois, três modelos novos, porque a quantidade de motor que vai num carro é muito grande e são projetos específicos, né? Para cada motor, para cada carro, é tudo diferente. Então, são muitos os modelos. Então, isso te dá oportunidade de todo ano lançar novos modelos. Sim. E falando sobre isso, a Imobras, ela tem alguns projetos, né? Também aprovados pelo FINEP. E dentro disso, algumas áreas, né? A questão dos motores para GV e também a questão do grafeno, que foi, que está sendo muito comentada, né? Está muito na mídia atualmente. É, o grafeno, o grafeno é um material muito nobre, né? Ele é extraído do carbono, ele tem uma resistência 200 vezes maior que o aço, é um produto leve, mais leve, então é um produto, assim, que vai ter um futuro muito grande, né? Se nós olharmos aí, diversas vezes o presidente nosso vive falando do grafeno e de outros componentes. Então, é um projeto bastante interessante, né? Quando a gente ouviu falar de grafeno, a primeira coisa que a gente fez foi buscar informação. Ligamos lá na Ux, a gente tem alguns contatos, porque a gente tem uma parceria grande com muitas universidades, para saber o que era. A partir daí, a gente entendeu que conseguiria fazer um projeto bem interessante no grafeno. Escrevemos o projeto para o FINEP e o FINEP deu um ok para nós. E a gente, nesse projeto, a gente teve um aporte de 2 milhões e 100, praticamente 2 milhões e 100 mil reais a fundo perdido, né? E como a gente tem um histórico inovador, a gente faz bastante projetos. E a gente também fez um projeto para a GV, que são powertrain, né? Que é o motor de tração de pequenos veículos de logística interna das empresas, né? Esses veículos autônomos. E a gente, nesse projeto, o valor foi quase 2 milhões e 600 mil reais. Então, temos dois projetos aí para brincar bastante nos próximos dois anos. Que legal, né? Que legal. Conversar com o Ireno, agora aqui, né? Antes da nossa entrevista aqui, a gente estava batendo um papo. Sempre como a gente faz, né? Eu faço antes, né? Sempre a gente bate um papo com o entrevistado antes. E, realmente, o Ireno, ele é uma enciclopédia, né? Tem muita história, né, Ireno? Antes da Imobras, o senhor já trouxe uma bagagem muito grande de outros locais que o senhor trabalhou, justamente para se desenvolver na Imobras. E ali também, vendo já dentro da sua experiência, vendo essa necessidade depois que foi implantada na Imobras, né? Então, Arthur, eu tenho um histórico profissional muito bonito. Daria para ficar aqui umas duas horas conversando, né? Eu, com 20 anos de idade, já tinha cargo. Na Randon, fui contratado para ser encarregado de análise de custos. E, com 20 anos de idade, já tinha 13 subordinados, né? Aí, depois, eu fui para Soprano e aí fui para Marco Polo. Fiquei quatro anos como chefe do departamento de custos. Cidade de Caxias, né? Que tem muita história em empresas, assim, né? Empresas muito fortes, muito consolidadas, né? É verdade. E aí, trabalhei quatro anos na Marco Polo e voltei para Randon, né? Fiquei mais quatro anos e voltei para Marco Polo novamente. E aí, na Marco Polo, quatro anos, eu fiquei como responsável pela área estratégica. E depois, fui transferido para Curitiba, onde eu fui gerente geral da unidade de autopeças. Que foi daí que surgiu o amor que eu tenho por autopeças, né? Então, a fárrica de motores veio bem dentro dessa linha, né? É uma autopeça. Sim. E para o futuro, Irene, o que a gente pode projetar? Bom, para você ter uma ideia, a gente está, como eu te falei antes, né? A gente investe bastante em novos produtos, né? Para você ter uma ideia, esse ano, comparativamente ao ano passado, a gente está crescendo 60% até setembro, né? E a gente tem, assim, projetos de novos produtos e buscando novos mercados, né? Por exemplo, a gente chegou a ser fornecedor da Harley Davidson. Nós fizemos um motor para bomba elétrica de água. Então, vendemos praticamente 600 mil motores para a Harley Davidson. Então, a gente imagina, né? Um veículo, né? Não é só o motor do carro mesmo, né? Que a gente pensa motor, motor, né? Mas existem outros, muitos outros componentes que precisam, né? Que eles precisam funcionar e fazer funcionar até para levantar um vidro para a bomba ali, que nem o senhor comentou, né? Então, isso com certeza é um trabalho minucioso que tem que ser feito, né? É. Para você ter uma ideia, uma das coisas que fala bastante é a eletrificação de sistemas. Sim. O que é a eletrificação? É você pegar, por exemplo, uma direção hidráulica e transformar em elétrica, né? Para você ter uma ideia, essa bomba, ela reduziu o consumo de combustível em 3%, né? Então, hoje tem muito agregado no motor, no motor do carro. Tem muita coisa que é tocada por ele. É bomba de óleo, é ar-condicionado, é bomba de água, era também a direção. Então, está se tirando bastante para tornar o motor do carro mais... Econômico. Mais econômico, né? Que tem uma eficiência melhor. Tem mais eficiência. Melhor, é. Então, a gente também contribui nesse tipo de projeto. A gente fez esse projeto da bomba da Harley, que é uma bomba que era tocada pelo motor, uma bomba mecânica que passou a ser elétrica. Então, é um mercado, assim, que tende a ser muito explorado no futuro. Sim, com certeza, né? E que bom que se investe em tecnologia, que bom que a gente vê empresas da nossa região também investindo em tecnologia e se desenvolvendo e colaborando com empresas que são multinacionais, que estão presentes no mundo todo, né? É, com certeza. Eu acho que o grande, digamos assim, o grande desafio da Imobras foi que a gente concorria na época com o Bosch, com o Valeo, com o Spalto, de empresas internacionais, né? Então, o grande desafio de começar uma empresa desse tipo de produto foi enfrentar a concorrência, né? Eu acho que foi um projeto bastante arrojado da nossa parte. Irê, alguma outra informação que o senhor gostaria de destacar, de compartilhar conosco nesse espaço aqui de entrevistas a respeito desse assunto, ou a respeito de algum outro assunto que a gente possa vir a não ter comentado? Não, na realidade, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, né? Que é muito difícil empreender no Brasil, se fala bastante disso, né? Mas eu acho que tem muito espaço para se empreender. Eu acho que a gente precisa experimentar, a gente precisa botar um pé nesse mito de dizer que é muito difícil fazer empresas, né? E tentar. Eu acho que é muito legal empreender. Tá certo. Parabéns, mais uma vez, pelas ações, pelos trabalhos realizados. E conte sempre com a Rádio Vale Feliz. A gente, com certeza, é muito parceiro para divulgar todas essas ações, inclusive da Imobras, no município de Alto Feliz. E aqui também fica o nosso abraço especial a toda a equipe da Imobras. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur, pela oportunidade. E sempre que precisar, é só dar um fio. Aí a gente vem correndo aqui para fazer parte aqui das entrevistas, ajudar em desenvolver alguma coisa diferente. Sim, sim, com certeza, né? Algum assunto, né? Para a gente comentar mais uma vez. Então, parabéns. Com certeza, uma entrevista muito boa, uma conversa muito boa hoje, então, com o Ireno Antônio dos Reis. Ele que é proprietário da Imobras, do município de Alto Feliz. E essa, então, a nossa entrevista. Vale Feliz FM Amin